Música Muito boa noite. Gente, a gente tem alguns assuntos que são curiosos, que, sabe, na vida, cada coisa tem um mazal dela, a sorte dela. A Hamim contam pra gente isso. E, por conseguinte, a gente vê isso muito claro, a gente vê que até assuntos tópicos abordados também tem um mazal deles. Cada assunto tem o seu mazal, e tem um dos assuntos que tem um mazal que ele está em alta, está em ascendência. A gente for olhar nas prateleiras das livrarias digitais ou não, tá bom? Então, existem sempre tópicos que ocupam as prateleiras das livrarias. Tem autoajuda, ciências, cada tem muitos tópicos diferentes nas livrarias. Ficção, mas, indiscutivelmente, um dos tópicos que veio com mazal crescente e vem ganhando espaço cada vez mais nas livrarias virtuais ou não virtuais, obviamente, mais uma vez, é um tópico chamado simcha. Simcha quer dizer alegria, ou satisfação, ou felicidade. Na verdade, o conceito de simcha, mais uma vez, é seja feliz, viva feliz em casa, seja uma pessoa feliz no trabalho, and so on. E nós vivemos, meus queridos, a procura da simcha. Todo mundo quer estar bem. Uma das coisas mais gostosas do mundo que existe é quando alguém vê uma criança, um bebê. Adulto também, mas especificamente um bebê. E aí, de repente, a gente olha para aquele bebê e tenta lembrar, vivenciar esse momento junto comigo. Encosta no lábio dele ou dela e o bebê, de repente, dá um sorriso. A pessoa fala, olha, ele sorriu para mim, tira uma foto. Na verdade, não é nada mais, nada menos do que, naquele caso, um instinto. Porque mexeu no lábio. Mas só o fato do bebê sorrir, mesmo que o sorriso, ainda no começo, nenhum sorriso por estar feliz, mas é algo agradável. Quando a gente se encontra numa foto, a gente vê uma foto que a gente procura nós mesmos. Quem a gente vê na foto em nós mesmos, será que eu estava bem? Será que eu estava sorrindo? O sorriso é algo que define muito a pessoa. A simcha é algo muito precioso nos olhos de cada um de nós. Na verdade, a gente precisa estar samer. Porque, de fato, diferente do gato, a gente só tem uma vida. O gato, eles falam que tem sete, não sei, mas a gente só tem uma vida. E nessa vida, a Shem pede para a gente, viva bem. A Torá fala para a gente, viva bem. Seja samer, seja feliz. Quando a gente fala sobre Simcha, que é o tópico de hoje de Bezerat Hashem, com a ajuda de Akadosh Baruchu sempre, é o seguinte. Quando a gente vai no supermercado, por exemplo, e a gente fala, eu quero arroz, eu quero um chocolate, eu quero feijão. Na verdade, a gente precisa saber o que a gente está pedindo para poder receber aquilo. Se a pessoa vai no supermercado, ele vai para os Estados Unidos, ele não sabe falar rice, quer dizer arroz, ele pede outra coisa, óbvio que ele não vai receber o que ele está pedindo. A gente vive a nossa vida à procura de Simcha. Show. Ótimo. E a Shem quer isso. A pergunta, primeiro, para a gente começar, queridos, é o seguinte. Qual que é a definição de Simcha? Porque se eu não sei o que eu estou pedindo, se eu não sei o que eu quero, é muito difícil atingir isso que eu nem sei o que é. Na verdade, o que é Simcha? Sabe que eles contam até que dinheiro, não dinheiro, eu não gosto muito sobre esse assunto, porque acho que tem coisas tão mais importantes que a gente pode chegar, mas eles falam que até que, olha, se dinheiro traz felicidade ou não, então, de repente, alguém conta que, para mim, dinheiro não traz felicidade. Então, o fulano que estava do lado dele falou, olha, se dinheiro não te traz felicidade, então, manda o teu para mim, me dá o teu. Óbvio que a gente vive num mundo material. A Kadosh Baruch Hu colocou a gente no Lamazé, feito de carne e osso, a gente precisa comer, precisa beber, precisa se divertir. E, na verdade, o conceito monetário e financeiro é necessário, isso é indiscutível. Agora, a pergunta é como nós definimos Simcha? É difícil. Para cada um, talvez, Simcha seja algo diferente, mas o mais importante que eu queria abordar nesse comecinho do Shur é que tem que ter alguma definição que, alguma vez na vida, a gente tem que ter pensado. Porque é muito difícil ir no posto e pedir para o frentista colocar álcool e ficar chateado que ele colocou álcool. Ah, eu quis dizer gasolina. Você pediu álcool, você vai colocar álcool. Se a gente não sabe a definição, é muito difícil a gente procurar, a gente chegar lá em algo que a gente não tem certo o que é isso. O que é Simcha, na verdade? Então, vamos tentar juntos definir um pouquinho para a gente poder desenrolar o Shur. Na verdade, eu me lembro que uma coisa que me chama muito a atenção, que, numa geração, queridos, que a gente acaba sendo muito externo, superficial, roupa, propaganda, tudo isso aqui é parte externa da pessoa. Muito pouco, às vezes, a gente dá o foco para dentro de cada um de nós. Que tipo de óculos ela veste? Que tipo de roupa ele veste? Que tipo de marca ele tem? Quantas reformas ele fez na casa dele? São coisas que são protótipos importantes. Que festa ele fez com a decoradora, bufê? São coisas externas. A gente não costuma olhar muito nessa geração para nós mesmos dentro. Mas, por outro lado, é incrível, é fascinante, como que o fato que a gente procura Simcha, isso mais do que tudo mostra quanto a gente está in touch com o nosso interno. Porque Simcha é algo interno da pessoa, é um sentimento, é uma emoção. O contrário de Simcha é Atzvut, tristeza. Tristeza, quando eu falo em tristeza, para mim, me lembra a palavra vazio. Então, se a gente for do oposto, fica mais fácil de definir nesse caso. Quando alguém, ele se sente triste, é porque ele se sente vazio. No caso, sem propósito. Sem foco. Triste. Sabe que quando a gente vê uma pessoa que ele é elogiado, por exemplo, pelo patrão, pelo rav dele, pelo professor dele, whatever, cada um no âmbito que vive, essa pessoa volta para casa e fala, uau, sabe quem me deu uma palavra boa? Sabe quem notou alguma coisa legal em mim? E ele volta feliz, ela volta feliz. Por quê? Porque, olha que interessante, quando a pessoa vive sem propósito, ninguém nota ele, essa pessoa, pelo menos é o que ele acha, então essa pessoa vive triste. Quando a pessoa vive, meus queridos, e alguém me falou, alguém me deu um elogio, isso mostra, alguém está olhando para mim, eu tenho um pool, um play aqui nesse mundo. Tristeza é viver vazio, é viver por viver, deixar os dias de semana passarem para chegar no fim de semana, para comer um hambúrguer com batata frita na frente da televisão. Viver de verdade é curtir os sete dias da semana, inclusive, óbvio, fim de semana. Mas preste atenção, alguém que tem objetivo, essa pessoa vive feliz. Importante pensar sobre isso um pouquinho. Eu explico melhor o que eu quero dizer. Eles contam que uma vez, tinha um indivíduo que ele tinha uma viagem muito importante para fazer, ele ganhou na loteria lá no Japão, comprou o bilhete, passeou, voltou para São Paulo, e de repente ele percebe que, quando ele estava lá no Japão, ele jogou a loteria, voltou para São Paulo e ele ganhou o bilhete do Japão. Óbvio que ele tinha que ir até lá para recolher o bilhete. Viagem longa, mas para ganhar uma mega cena made in Japan, vale a pena. Esse indivíduo foi lá, no aeroporto, sem avisar ninguém, chega lá no aeroporto, sem cobrar passagem, e fala, olha, eu preciso de um bilhete em São Paulo para ir para o Japão. E falam para ele, olha, Rabibirri, a gente não tem. Ele fala, olha, eu, business? Eu falo, não tem, primeira classe. Não temos, o avião está lotado. Aí ele fala, eu preciso muito ir. Ele fala, olha, a gente sente muito, mas a próxima vez você compra o voo, mas essa vez não dá. Você pode, talvez, na semana que vem, no próximo voo. Diz ele, eu preciso ir hoje. Ele foi, voltou e tal. Aí o gerente aparece lá, fala, o que é toda essa comoção aqui na fila? Ele fala, olha, ele quer comprar uma passagem, a gente não tem e não tem o que fazer. Ele está começando a causar aqui. De repente o indivíduo fala com o gerente, o gerente fala para ele, olha, você pode ir no lugar lá onde senta a aeromoça, naquela cadeira lá que dobra e tal, e não tem muito, é o que a gente tem para te oferecer como uma exceção de regra. É o lugar fixo lá, que é permitido você viajar, mas é só isso. Ele fala, tá bom. Eu falo, olha, você vai ter que pagar o preço da primeira classe. Eu falo, mas como é isso? Ele fala, olha, se você quiser, essas são as condições. O indivíduo vai lá, paga a primeira classe, para sentar naquele lugar lá da aeromoça, que é meia cadeira, que todo mundo já viu, lá atrás do avião, ou às vezes lá na frente. E aí, de repente, a gente dá uma olhada para a foto daquele homem e a gente vê ele durante o voo inteiro feliz, sorrindo. E o indivíduo que está do lado dele, que viu essa comoção toda, viu que ele pagou primeira classe, viu que ele não foi na primeira classe, viu que ele está sentado no pior lugar possível, pior do que econômica. Então, eu vou perguntar para ele, olha, o que está acontecendo aqui? Como é que pagou mais, recebeu menos e está feliz? Óbvio que ele está feliz. Por quê? Porque ele não está nem aí com o voo. Esse homem, que está indo com o propósito de pegar um voo de 25 horas, que é longo demais, mas espera aí, comparado com a mega cena que eu vou receber lá do outro lado, isso é tipo, é pouco. Uma pessoa, volto, que tem objetivo, essa pessoa vive sentado, às vezes, no banco da aeromoça em alguns momentos da vida, mas ele não está olhando para cá agora. Ele está olhando para o objetivo dele, o objetivo dele é muito maior, muito mais impactante. Nesse caso, quando se fala de simchá, se fala de ter um objetivo na vida, ter um propósito. Qual o propósito? Não é para hoje, mas algum propósito a gente tem que ter. E esse propósito, queridos, ele é redefinido conforme o tempo vai passando. A gente vai vivendo, vai aprendendo, vai tendo mais experiências na vida. A gente sempre pode redefinir esse propósito, mas algum propósito a pessoa tem que ter. Qual é a definição de simchá para mim, para nós? Cada um tem uma definição diferente. Sem definição, difícil a pessoa ficar feliz, meus queridos, por quê? Porque ele não sabe onde ele quer chegar, então se ele pedir arroz no supermercado, ele não pode ficar chateado que não deram feijão, porque foi isso que ele pediu. Simchá é ter um porquê. Sabem que hoje tem algo muito curioso que a gente pode fazer, tem inteligência artificial. E outro dia eu estava na escola, eu queria usar para uma atividade com os alunos, então comecei a me debruçar um pouquinho para aprender um pouquinho. Chamei alguém que sabe mais do que eu, da parte de tecnologia, para me ensinar como funciona esse conceito de, não de inteligência artificial, que isso a gente tem que sempre aprender, mas em específico ilustrações. Então eu fui lá fazer uma ilustração, você escreve lá um menino brincando na praia, aparece um desenho e você vai, ele faz o desenho que você pedir para ele. E como que a gente definiria, se a gente colocasse na inteligência artificial, vale a pena fazer isso, o que a gente escreveria simchá, pessoal? Se a gente escrevesse a palavra simchá, alegria, ia aparecer a palavra alegria desenhada, que não é o propósito. Mas como que a gente definiria isso um pouquinho mais? Se a gente fosse esmiuçar um pouquinho mais. O que que você desenhar, pediria para a inteligência artificial desenhar para você? Um menino na praia? No barco? Alguém com aquelas fotos maravilhosas de perfil de WhatsApp de uma praia paradisíaca? Alguém tomando limonada on the rocks? O que quer dizer simchá? Normalmente as pessoas definiriam, olha, tranquilo, já numa nás, fazendo o que eu quiser, no momento que eu quiser, só sol, sombra e água fresca. Pessoal, isso é conforto, digno e merecido. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente confunde conforto com simchá. Aquele indivíduo que viajou no avião desconfortável na cadeira da aeromoça, pagando o preço da primeira classe que a gente mencionou há pouco tempo atrás, ele estava feliz? Estava. Confortável? Zero. O conceito de conforto e simchá não necessariamente estão atrelados. As vezes, me parece que a gente nem sabe o que de fato deixaria a gente feliz. A gente vai de uma música pra outra, sabe? Hoje é muito, antigamente, quando eu era pequeno pra mudar de música, tinha fita cassete. Fita cassete pra mudar tinha que apertar stop, quem é da época, forward pra ir pra frente, parar e terrilim pra ver se acerta a música certa, porque não dá pra saber que música que estava. De repente, hoje a gente muda de música 10, 20, 30 vezes até achar música. A gente não... A gente muitas vezes, o estar feliz é não estar aqui, mudar de música. É ir pra outro lugar. É mais uma viagem. Mais um minuto. Onde é a nossa simchá? Essa é a pergunta. O confortável? Talvez seja, mas eu acho que não. Eu sempre me lembro que o conceito de confortável, tranquilex, como eu falei pra vocês, tenta imaginar mais uma vez. Desenha. Inteligência artificial. Coloca no Google. O que você desenharia como uma pessoa feliz? O que você escreveria lá pra inteligência artificial te desenhar? Sempre que se fala de conforto, eu me lembro de um exemplo que eu estudei em Baltimore. E o irmão do Rosh Shiva, da época que eu usava lá, Rav Weinberg, o irmão dele era Rav Noah Weinberg. E o nome do Rosh Shiva de Baltimore, na época, era Viacov Weinberg. E o irmão dele, Rav Noah Weinberg de Echatora. Um homem gigante, pensador, inteligentíssimo. Dentre outras qualidades. E Rav Noah Weinberg sempre costumava dizer um exemplo muito interessante. Ele vem a Neshiva às vezes falar. Ele falava o seguinte, olha. Quem que mais dá dor de cabeça pros pais? Um filho, uma filha. No bom sentido. Tem que acordar, tem que pagar contas, leva pra escola, traz, o menino é suspenso, então tem que ir lá na reunião. E tem um monte de coisas legais e mais ou menos faz parte da vida. Então, quem mais causa o esforço dos pais, o desconforto, vamos chamar em algum momento, são os filhos. O pessoal ali que pergunta a Power, ele fazia logo o seguinte. Qual é o maior prazer que os pais têm? Os filhos. Então, ele costumava dizer que prazer e conforto não são antônimos, não são opostos. O menino costuma dizer, olha, eu estou cansado, eu estou me esforçando muito, eu não estou feliz. Quando eu puder descansar, eu fico feliz. O conceito de esforço e conforto não é o contrário de felicidade, de simchá. Fato é o exemplo dos filhos. Exemplo do avião que eu mencionei anteriormente. A Shem conta pra gente no Navi, Adam le'amal yulad. Quando a Shem criou a pessoa, ele criou a pessoa com uma necessidade. Com a necessidade que a Shem criou a pessoa, assim eu entendi esse passo no Tanakh. Adam le'amal yulad. O homem, o ser humano, a mulher, nasceu com a necessidade de produzir, de se esforçar, trabalhar. Trabalhar deixa a pessoa bem. O ócio, o não fazer nada, o não ter um propósito, deixa a pessoa mal. E o trabalho sem propósito também não atinge a simchá. Por quê? Porque tem que ter algum objetivo. Perguntem pra alguém que gosta de fazer ginástica. Eu gosto de fazer ginástica, então, mas pode ser qualquer exemplo. Pergunta pra uma pessoa, olha, quanto você correu agora? Precisa te falar, eu corrii 20 quilômetros. Tá acostumado a correr talvez essa distância, esse percurso. Ele volta cansado ou não volta? Permitam, acabado. Feliz ou não, mais feliz do que todo mundo. Fora o que a ginástica, que é importantíssima, mexe serotonina, etc. e tal no cérebro, Mas o mais power de tudo é que o esforço, o exercício, o esforço, o ir atrás, o acordar cedo, não tira a simchá. Esforço, desconforto e simchá não estão desconectados um do outro. A pessoa pode se esforçar, estar desconfortável e estar feliz. Propósito é o que vinga. Pergunta pra alguém que trabalha com business, pessoal. Alguém que trabalha e ele tem um propósito. Quero crescer uma empresa em 12% esse ano, quero aumentar mais vendedores, atingir mais aqueles clientes. A pessoa viaja, volta, dorme pouco. Essa pessoa tem um propósito. Ele pode estar cansado fisicamente, mas não é o cansado de vazio. O vazio é a tristeza. O preenchido talvez seja a definição de simchá. E mais uma vez, com o quê? Pode ser com alguns com dinheiro, alguns com fama. Tanto faz. Porque isso a gente tem que, ao longo, ir redefinindo. Mas tem que ter um porquê. E a gente precisa pensar sobre isso. O pessoal pode estar cansado fisicamente, mas mais vivo do que nunca. Depende de ter um propósito. Esses pensamentos são mega importantes pra gente saber o que a gente está procurando. Eles até contam que uma pessoa um dia chegou pro pai dele e falou Pai, como que eu faço pra viver pra sempre? Já uma pessoa na idade de casar falou Pai, como é que eu faço pra viver pra sempre? Aí o pai dele falou pra ele Você quer viver pra sempre? Casa. E aí o filho olha pro pai e fala Tá bom, já tô na idade, ok? Mas só uma pergunta, pai. Casar faz a gente viver pra sempre? E aí o pai vira pra ele Não, não, filho. Aí ele fala Então, pai, o que adianta? Ele fala Não, não. Casar vai fazer você mudar de ideia de viver pra sempre. Ou seja Muitas vezes A gente Tem alguma coisa que a gente procura Mais um minuto É isso mesmo que a gente quer? O conceito do casamento era só uma piada Na verdade é o seguinte A gente procura simchá Mas não é exatamente isso A gente quer um make-up pra isso A gente quer viajar Óbvio que pode viajar A gente quer sair e comer fora A gente quer reformar a casa A gente quer trocar de carro Mais um minuto Isso é um conforto Isso nunca vai ser a simchá Parece que até é Pode durar um dia Às vezes o prazer durou uma semana Depois fica velho O cheiro de novo sai E aí acabou Volta na rotina Isso não é simchá A única forma da pessoa atingir a simchá É a pessoa parar Pensar consigo mesmo O que que pra mim é simchá? O que que me deixaria feliz de verdade? Gostaria de não passar com vocês Pra frente E ver Um dos obstáculos interessantíssimos Pra que a pessoa não tenha simchá A gente falou até agora Como que a pessoa pode Começar a pensar O que que é simchá Mas Um dos obstáculos que eu acho Que remove a pessoa de ter a simchá E Acho que tirando isso A pessoa já tá com 90% do caminho andado É o seguinte Tem um curso de Rinur E dentre outros Que eu tô aprendendo Um curso de dois anos de duração E durante o curso Foi mencionado um Mefareixo Um conceito Que pra mim me chamou muito Muito a atenção Foi procurar um pouquinho E é uma outra forma De olhar pro rumás E um approach novo pra simchá Olha que interessante Avraham Avinu Mesma história de sempre Um approach completamente novo Avraham Avinu Tem um filho pra casar O filho dele é chamado Yitzhak Só que na verdade Avraham Avinu Agora precisa casar esse filho E ele próprio não vai Casar o filho Por quê? Ele manda a Eliezer Porque Avraham Avinu próprio Não vai procurar um shidur Pro filho dele Óbvio que Tá escrito no rumás Se não é óbvio que fica agora Vê Avraham Avraham Avinu estava de idade Ele não conseguia se locomover Longas distâncias Pra ir procurar um filho Senão certeza que ele teria ido Manda a Eliezer Eliezer Logo pensa consigo mesmo E fala pra Avraham Avinu Olha Avraham Em vez de eu Procurar um shidur Pro seu filho Yitzhak Tem uma solução Vamos apagar o hotel Vamos chamar o Uber Black Pegar um camelo Me levar pra lá Toda aquele Né Semanas Meses e voltar Deu simples Olha o que você tá procurando Uma filha Uma menina pra casar Com teu filho Deu Eu Eliezer tenho uma filha E eu sou o seu mega assessor Você confia em tudo Para comigo Pronto Não precisa nem Nem ir pra lá Mabruc Hoje é noite noivado Minha filha tá aqui Casa com seu filho Yitzhak Avraham Avinu vira pra ele E fala Olha Habibi Assim tá escrito Você é Arur Você é Me permitam Tá escrito Amaldiçoado Descendente de Knan Que foi amaldiçoado Lá por Noach Lá atrás Por uma razão específica Lá que aconteceu em Noach Então Você é Arur Amaldiçoado E eu sou Barur Eu sou abençoado Sou filho de Shem Então Não dá Pra quem é Arur Se juntar Com alguém que é Barur Quem é amaldiçoado Não junta com quem Que é abençoado Beleza Pronto No caso Eliezer entendeu E foi procurar Uma menina Que no caso Depois era de ficar E a história Como todo mundo já conhece Pessoal Pause Olha que interessante Pense um minuto comigo Um minuto Eu sou Arur Você é Barur Tenta imaginar Se a gente chegasse Pra um funcionário E falasse isso hoje Eliezer era o funcionário De Avraham Avinu O que ia acontecer Fala pra ele Habibi não vai rolar Porque você é descendente De Knan Você é Arur Halas Acabou Dan Nem tenta Pessoal Que ia acontecer Certeza que Hoje em dia No question Processo trabalhista Pensem de verdade Comigo É nóis Ia ficar milionário Ia ter lotado de advogados Pra ir Avraham Avinu Era bilionário Ia ter fila de advogados Pra processar Avraham Avinu Em prol de quem De Eliezer Se Eliezer Chegasse em casa E contasse Pra esposa Certeza Ela ia falar Olha meu Terapia Vai pra terapia E o terapeuta Provavelmente ia falar Pra ele O que Olha Você tem que impor Seus limites Como ele fala Assim com você Você cuida tudo De Avraham Avinu Que de verdade Você cuidou Tudo com o maior carinho Ele fala Assim com você Você é amaldiçoado E não pode casar com ele Absurdo O que que Eliezer fez Eliezer Falou o seguinte Ok Avraham Avinu Entendi Nimshi Vambora Pegou O burro Foi procurar Uma menina Para Itzhak Pessoal Estrondo Dia seguinte Eliezer Pega o camelo Vai Anda Horas Dias Calor Deserto Procurar uma moça Ele vai com a maior Fidelidade possível Ao seu patrão Qual é a maior prova Do mundo disso? Durante toda a história Que Eliezer Conta E se depara E conta a história E explica quem ele era Para os pais de Rivka E familiares de Rivka Em nenhum momento Aparece a palavra Meu nome é Eliezer Quem é você? Diz Eliezer Eu sou escravo De Avraham Avinu Em nenhum momento Ele fala Eu sou Eliezer Ou seja Eliezer Entendeu 100% O que? Habibi Não sou eu Eu estou Vindo agora Como mensageiro dele Eu entendi Meu patrão Falou que eu sou Arur Amaldiçoado Porque eu sou Descendente de Kinnan Que foi amaldiçoado Por Noach No question Tanuchumash E ela é Baruch E E Tzhak É Baruch Eu preciso procurar Alguém que também É Baruch Que é abençoado E comigo não vai rolar Dan Pessoal Link interessante Qual é o ensinamento Que tem aqui Logo depois Disso Eliezer Quando chega na casa E entra na casa Dos pais de Lifká Falam pra ele Bo Beruch Hashem Venha abençoado De Hashem Mas um minuto Peraí Um minuto Eliezer Ela era Arur Amaldiçoado Então o que quer dizer Bo Beruch Hashem Abençoado De Hashem Ele não era amaldiçoado Pessoal Olha que interessante Procurei um pouquinho Isso aparece no Humach Bereshit Capítulo 24 Passuc 31 Olha que power Meus queridos Um dos comentaristas No Humach Que talvez não seja tão famoso Mas eu procurei bastante Sobre esse passuc Chamado Hadar Zekinim Ele foi de autoria Dos Balea Tosafot Os que escreveram Tosfot Na Gmará Então Escreveram também Esse comentário Chamado mais uma vez Hadar Zekinim Sobre esse passuc Bo Beruch Hashem Venha Abençoado De Hashem E fiquei com a pergunta Que Eliezer Era amaldiçoado E não abençoado Diz Esse comentário Hadar Zekinim O seguinte Eliezer Era de Knan Amaldiçoado Venikra Arur Ele era amaldiçoado Porém Porém Termina o comentário Dizendo o seguinte Ele se chamou Ele se chamou Foi de Arur Para Baruch Abençoado Foi de amaldiçoado Para abençoado Lefiche Lefiche Shemesh Avraham Beneman Pessoal Porque ele trabalhou Avraham Avinu Com fidelidade O que isso quer dizer? Que Avraham Avinu Falou para ele uma coisa Ele falou Entendi Eu recebi Eu não sirvo Para esse posto Minha filha Não serve Para o seu filho Halas Acabou Ele foi fazer A shlichu dele E mais uma vez Mais uma prova Para isso Que em nenhum momento Ele fala Eu sou escravo Meu nome é Eliezer Ele fala sempre Eu sou escravo De Avraham Avinu O que isso tem a ver Com o Simcha pessoal? Avraham Eliezer foi De Arur Para Baruch Como? Assim disse O comentário do Tossot Como? Porque ele entendeu O seu local Ele entendeu O seu quadrado Ele entendeu O porquê A Shem Lhe colocou Aqui no Olamazé Ficou pensando Comigo mesmo O que isso tem a ver Com o Simcha? Tudo Uma das lombadas Um dos empecilhos Para a Simcha É o seguinte Muitas vezes A gente fica pensando Óbvio que sem querer Mas acontece E a gente tem Centenas Plural De pensamentos Diários Na nossa cabeça Que a gente conversa Cada um com nós mesmos E a gente fala Olha Eu sou assim Meus amigos Minhas amigas E a gente começa A pensar socialmente Presta atenção São nos exemplos Que eu pensei bastante Religiosamente Também Financeiramente Fisicamente Porte físico Familiarmente E aparece uma nuvem No gibi Se eu fosse Fisicamente Socialmente Um deles Ou todos Financeiramente Religiosamente Religiosamente Também Tá Faz questão de Da tônica Aqui Familiarmente Igual ele ou ela Carro dele Se eu tivesse o carro dela Se eu fosse magra Que nem ela Se eu fosse forte Que nem ele Se eu Pudesse Se eu tivesse Filhos educados Que nem ele ou ela Eliezer entendeu o seguinte Eu sou Arur Ele é Baruch Acabou Eu não quero ser Baruch Porque Hashem Não me colocou Pra isso No mundo Acabou Eu entendi Que minha filha Não serve pra ele O segredo Da simchá Não é ficar Esse sou eu Não tenho o que fazer Não é isso que eu tô dizendo O que eu estou dizendo É A pessoa Entendeu Porque ele Veio pro mundo E não querer ser o outro Muitas vezes A razão da pessoa Não atingir a simchá Depois que ele já sabe O que é a simchá Como a gente falou No começo do Senhor É a pessoa Sempre está olhando Se eu fosse O outro Se eu fosse a outra Se eu tivesse o outro Se eu fosse mesmo Em Torá Se eu conseguisse entender Agumará Urash Fazer tantos teirim Igual a ela ou ele Ler hebraico Não interessa Hashem colocou a gente Hoje assim Quer melhorar? Se esforça Se conseguir melhorar Ótimo Se não é porque Hashem não colocou a gente Pra isso no mundo E é incrível pessoal Qual foi a transformação De Eliezer Ele foi de Arur Pra Baruch Porque uma pessoa Aqui entende Que Hashem Colocou ele no mundo Pra isso Hashem pode até falar Olha, agora que você entendeu Eu posso te dar uma coisa maior Mas não tente procurar outra coisa Tente ser aquilo Hashem transformou Eliezer De Arur Para Baruch Bo Beruch Hashem Como a gente viu no comentário Do Darzequimim Por quê? Quem entende o porquê Ele veio no mundo Qual o propósito Hashem fala Habibi Pronto Agora eu posso te dar um upgrade Avramavino Tanto confiou em Eliezer Algo impactante isso Powers isso demais Que Depois que ele falou pra ele Você é Arur E eu sou Baruch E não dá pra juntar um com o outro Eliezer Falou Tá bom E Avramavino Falou Ok O que você escolher De menina Pro meu filho Eu estou em Eu procurei no Humash Eu não me lembro Em nenhum momento De Quando Eliezer Trouxe Irifká Para casar com Itzhak Não me lembro Em nenhum momento Que Avramavino Passou com uma checklist Ou deu uma assinatura Itzhak Viu Irifká E depois eles casaram Avramavino Não deu nenhum ok Não fez nada Por quê? Porque Avramavino Confiava tanto em Eliezer Que ele falou O que você trouxer Para mim está bom Uau Mas a tal ponto sim Por quê? Porque ele entendeu Que Eliezer sabia Qual é o lugar dele Ele sabe qual é o lugar dele Não está procurando Como se projetar Sobre os outros Então O que você trouxer Para mim Você é uma pessoa Tão perfeita Que entende o seu Macomo O seu local Por conseguinte A Shem falou Tá fácil agora Avramavino falou Eu posso O que você trouxer Eu confio Para que seja A segunda das matriarcas De Benen Estreira Uma das coisas Importantíssimas Que existe É cada um de nós Reconhecer Quais são Os nossos Quatro Amot Quer dizer Cada um tem Quatro Amot Vamos chamar assim O espaço dele E cada um tem Um espaço diferente O fato é Dizem Cada um nasce Em uma família Cada um nasce Em uma situação Números pontos E esse ponto Que a gente nasce Na situação Que a gente nasce É porque a Shem Define o que isso É bom para a gente Não só isso O pessoal Que sem isso A pessoa não conseguiria Fazer avodar a Shem Que a Shem Espera dele Eu vi Uma vez No livro Do Navol Bealei Shur Faz mais de 20 anos Ele traz um passuco Muito interessante Na verdade É um Passuco Parece que está na cara Mas eu nunca tinha percebido E foi ele que apontou isso Em Parashat Itro Perec Yut Tet Passuco Havbet 19 e 22 Logo antes De Hashem dar a Torah Para Benen Estreira Está escrito o seguinte Vegam a Kuanim Mesmo os Kuanim Quer dizer quem estiver perto Do Har Sinai Cuidado para não se aproximar demais It Kadashu Sejam Kudoshim Kudoshim é Santos Está falando antes Da Autorga da Torah Que a pessoa não podia Se aproximar Do Har Sinai Só Moshe Rabbe não entrou lá O resto tinha que ficar atrás Da separação Daquela faixa Que não podia se aproximar Do Har Sinai demais Mas a palavra Que está escrito lá As palavras É Vegama Kuanim Mesmo os Kuanim Que são pessoas mais elevadas Por algumas palavras E o Passuco Termina dizendo It Kadashu Eles têm que se santificar Rashi diz Que quer dizer It Kadashu Vem da palavra Kudoshah Essa entidade Diz Rashi Que eles têm que estar Prontos Para ficar no lugar deles Quer dizer Não se aproximar Do Har Sinai Porque se tocasse No Har Sinai Tinha voltagem Muito grande A pessoa Lola e não morria No momento Da Autorga da Torah Só Moshe Rabbe não podia Entrar lá Mas Rabbe fala Que aqui tem um segredo Power A palavra Eles têm que se santificar De Kudoshah O Rashi traduz Estejam prontos Para ficar Os postos De vocês O que quer dizer isso? Que tem um segredo Power Kudoshah Mesmo santidade religiosa Vem da pessoa Saber ficar no lugar dele A gente tem que saber Na vida que tem um Rav Quem não é Rav Tem que saber Que ele não é Rav Quem é Talmit Raham Tem que saber Que ele é Talmit Raham E não pode se comportar Como alguém Que não é Talmit Raham E vice-versa A pessoa precisa saber Qual o local dele Ah, mas Vou na sinagoga E me deixa chateado Porque fulano Senta na primeira carteira Na fileira E eu sinto na terceira Porque por qualquer razão Seja de sabedoria Seja financeira Ele merece sentar na frente E a gente não Pronto Ah, mas Não existia mais Kudoshah Mesmo santidade Meus queridos Diz Rashi Para a gente Qual a definição De Kudoshah Mesumanim Leite atsev Alondan Tem que enquadrar esse Rashi A pessoa tem que estar pronta Para agir Conforme o posto Que a Shem lhe deu As of today Hoje Muitas vezes O problema da falta De Simcha Ele acontece Porque mais uma vez Sem querer Ou incentivamente A pessoa para E ele começa a olhar O campo do vizinho Não é porque a grama do vizinho É mais verde Não estou falando isso Estou falando que a pessoa Tenta viver A vida do outro Ou da outra Minuto Kudoshah Quer dizer Viver a nossa vida Simcha É obrigatória Para que a pessoa Tenha Simcha É a pessoa olhar Para quanta coisa legal Ele tem A Shem deu para ele E viver conforme Os kelimas As ferramentas Que a Shem deu para ele E como que nossa mente Viaja É incrível É incrível É incrível Quantas vezes A gente olha alguém E já começa a se projetar É incrível Em frações de segundos Se eu fosse ele Se eu tivesse o carro dele Se eu tivesse o posto dele Se eu tivesse o posto dela Onde eu estaria Hoje pessoal Que a gente tem O conceito de mídia social E a pessoa consegue viver Toda a vida da pessoa Na verdade antigamente A pessoa precisava imaginar Hoje não precisava imaginar É só ver Só abrir as mídias sociais E ver toda a vida De outra pessoa Se eu fosse aquela atriz Se eu fosse aquele ator Se eu fosse aquele raro Se eu fosse aquele Cada um Perto do que ele faz E a pessoa na verdade Tem toda a vida Da outra pessoa Nas palmas da mão É incrível É incrível Quando sem querer O nosso cérebro Já começa a transbordar Falar Eu podia estar lá Podia ser eu Por que não sou eu O job de uma pessoa Que no caso Era Eliéz A gente traduz pra gente Que no caso Ele era Arur Ele recebeu sobre si Eu sou Arur Eu sou amaldiçoado Rabu cabu Não tenho nada a ver com Isaac E pessoal Lembrem qual foi o bônus De Eliézer Boberu Hashem Quando a pessoa entende Quem ele é Ele vive Hashem transforma ele em Baruch Por que? Não só que o Arur Vira o Baruch Fiquei pensando Que surgiu um flash agora Que a maior Barachá do mundo É a pessoa entender Para o que Ele Nós Eu Vim pro mundo Pessoa Não existe Arur A pessoa vira Baruch Vira abençoado Por que? Porque a pessoa sabe Esse é o meu metê É pra isso que eu vim pra cá Que que um encanador Faz com estetoscópio Que que um médico Faz com uma furadeira Cada um Com o seu metê Não é à toa Meus queridos Que tem algo assustador Pro bem Eliezer foi um dos Únicos homens Que entrou vivo No Ghana Eden Com corpo Pessoal O Rahamim contou pra gente Eliezer Novidade Foi um dos únicos homens Que entrou vivo No Ghana Eden Por que? Ele reconheceu Para que Ele veio pro Ramazé Ele não queria ser Itzhak Queria casar filha dele Menor que ele entendeu Que ele não dá mais Acabou Tchau Tirou literalmente O cavalinho da chuva No português Claro Quando a pessoa Muitas vezes Sabe que a gente Muitas vezes Quando a pessoa Vai pegar o avião E ele pega a trânsito Na marginal Pra chegar no aeroporto Não consegue chegar no aeroporto Ele perde o avião Fica chateado Quando ele fica feliz Dia seguinte Ele abre o jornal Vê que o avião caiu Ele acorda dançando Óbvio que a chama Não vai derrubar aviões Nem ferir pessoas Pra cada vez a gente Fique feliz Mas Se a pessoa entendesse Que Não só quando ele Vende pro cliente Quando ele deixa de vender Pro cliente Ele fica chateado Que o cliente Não quis comprar dele Depois ele descobre Depois de tanto tempo Que era lojas americanas E faliu Opa Ainda bem Olha como a chama é bom Às vezes a gente Não consegue ver tudo E a chama não mostra tudo Pra gente Não faz falir Companhias grandes Ou cair aviões Quando a pessoa entende Que tudo é projetado Por a chama Quando a pessoa se esforça E ele depois de se esforçar Entende que A chama tem uma Garrafa para ti Sobre tudo Pessoal É a coisa mais feliz Do mundo Não tem como não Estar feliz A pessoa vive Olha a vida De uma forma Tão mais feliz E saudável É incrível Porque alguém Que tem simchá Alguém que tem um propósito Alguém que não tenta Ser o outro Essa pessoa vive a vida Com uma outra perspectiva É na verdade É um sorriso ambulante E de novo Não que não seja Não que a vida sempre Seja confortável Porque a gente já provou Que desconforto E simchá Não são opostos Viver feliz Faz a gente ver O mundo com outras cores Acompanhem só Essa história Verdadeira E pensem comigo Qual seria a reação De cada um de nós Durante a história Michel Ganhou o Tufilin Quando fez Bar Mitzvah De um Sofer topíssimo Sabe que para comprar Um Tufilin Igual o carro Tem Fosquinha Tem Rolls Royce Sei lá o carro chique Que seja Ferrari Não sei Então Tufilin também Tem modelos de Tufilin Mais chiques E menos chiques O principal do Tufilin Não é só o que a gente vê fora São as paraxiotas Os pergaminhos Como foram escritos dentro O Sofer Que escreve eles O escriba Quanto capaz Quanto versado Quanto experiência Quanto Alachá Ele sabe Quanto Eirat Shammai Ele tem Tem muitas leis Lá dentro E de repente Para que o Tufilin Seja casher E de repente Esse Michael Ganhou um Tufilin De um Sofer top É o Lacrem do Lacrem Seis estrelas O Rolls Royce Dos Tufilins De repente Ele sempre tomava Cuidado com o Tufilin Dele Nunca deixava no sol Nunca colocava o Tufilin Com o cabelo molhado Porque se estraga o Tufilin Assim era O Tufilin dele Era o xodó dele De repente Michael hoje Tinha 85 anos de idade Ou seja Passaram-se 72 anos Que ele fez Bar Mitzvah 13 mais 72 85 Matemática fácil De repente Ele Escutou Que alguém Pegou o Tufilin Dele emprestado Um dia Devolveu Estava mal enrolado E falou Olha eu sempre cuidei Tão bem do meu Tufilin Não sei já Como esse indivíduo Olhou o Tufilin Por um dia Sem me pedir permissão E ficou um pouco assim No português claro Noiado E falou Olha vamos Mandar verificar Mandou verificar E o Sofer percebe Que o Tufilin da mão E o Tufilin da cabeça Em ambos Faltava uma palavra Ou seja O Tufilin não estava Casher Era igual colocar Me permitam Uma melancia na cabeça E outra melancia na mão Só que o indivíduo Tinha 85 anos de idade Passaram-se 72 anos Que ele nunca verificou O Tufilin Ou seja Ele nunca fez A Mitzvah de Tufilin Na vida Na hora que eu escutei a história Eu parei um segundo E eu pensei comigo mesmo Qual seria a minha reação Todo dia ir para o Betacneset Todo dia me esforçar Brahabaruhatado São brahot Em vão Coloquei lá Em vez de um Tufilin Coloquei um abacaxi Uma mexerica na cabeça E não valeu a Mitzvah Pessoal tentem sentir A frustração Então o Sofer falou Como é que eu vou avisar esse senhor Então foi para os amigos dele Na sinagoga A senhora de idade Falou Aconteceu isso Então falaram Vamos estar sentado um dia Você chega de leve Conta para ele Já vai estar sentado Vamos tentar ver o que a gente faz Chegou no Betacneset E o Sofer fingiu Que passou por lá Falou Opa Senhor Michael Está aqui o Tufilin do senhor Tudo ótimo Só faltou uma palavra E começou a falar E de repente Teve um silêncio total Na parte de Michael Como era de se entender E o Sofer falou Que o Tufilin dele Passou durante todos os anos Desde que ele comprou Michael de repente Começa a Levanta e começa Pega o amigo E começa a dançar Na sinagoga E aí o Sofer ficou um pouco confuso Falou Acho que ele não entendeu a mensagem E fala para ele Olha meu querido Acho que você não entendeu O seu Tufilin Fico feliz Você sabe escutar os mensagens Com carinho Mas ele não está válido Nunca esteve válido Aí Michael Olha para o Sofer E dança mais uma vez Ele falou Coitado O senhor de idade Já deve estar um pouquinho Com as coisas não funcionando De forma harmônica Lá em cima no cérebro Ele falou Espera aí Eu entendi o que você me falou Disse Michael para o Sofer Falou o seguinte Olha Mas uma coisa Eu quero te contar Sabe o que isso quer dizer O Sofer fala Óbvio Disse para si mesmo Que você não colocou Colocou o Tufilin Michael Vira e fala o seguinte Olha Isso quer dizer Que se eu nunca tivesse Checado o meu Tufilin Eu nunca teria colocado ele Hoje Com 85 anos de idade Eu vou ter o mérito De poder colocar o Tufilin Mas algumas vezes Durante a minha vida ainda Isso não é uma razão Para mim poder dançar Por isso que a gente vai dançar agora Uau Uma pessoa que vive feliz Sameach De verdade Entende o quadrado dele Qualquer situação Ele vier ficar feliz O divino entendeu O que eu posso fazer agora Cuidei do meu Tufilin Ele ficou passou Tá bom Hashem me deu oportunidade Não é que ele está chateado comigo O contrário Hashem me deu oportunidade Daqui para frente Poder colocar o Tufilin Enquanto Hashem gosta Da minha vida Que ele me deu essa oportunidade Hoje Isso é É viver uma vida de Simcha Feliz Satisfeito Vamos a ser gargalhando sempre Porque Quantas piadas do português A gente já pode encontrar engraçadas Eu gostaria de terminar Contando para vocês Uma coisa muito importante Que eu acho que tem muito a ver com Simcha Quando a gente vai fazer uma mitzvah Eu queria que escutassem isso com muito carinho Antes De fazer uma mitzvah Levar os filhos para a escola Cozinhar para Shabbat Acender a ver com o Tufilin Responder uma vez Amém Yerê Shemerabá Se segurar uma vez De não olhar para alguém Que está uma mulher mal vestida Se cuidar de não falar Uma vez Uma Lachonará Ou não falar um palavrão Pessoal Fiz questão de falar Exemplos específicos Olha para cima E fala para Hashem Dá um sorriso Só dá um sorriso para Hashem Por quê? Porque meus queridos Quando a gente faz Qualquer um destes exemplos Hashem Sorri Para cada um de nós Ah, mas depende A pessoa fala Ah, mas eu não sou igual O Babassal Eu não sou igual O Rav Haim Kaniyev Que se diz Eu não sou Mas peraí Por que precisa entrar esse mais? Pessoal No século XXI Inquestionavelmente Cada pessoa que para O dia Para estudar Torá Para o dia Para fazer Tefilá com o Minyan Cada um no nível dele O que ele faz? Pessoal Olha para cima Um segundo Fala Uau Quanto Hashem Está feliz comigo Ah, mas isso não é Gavá Não, isso é Autoconhecimento Não é Gavá Não é orgulho A pessoa vai fazer Uma Brajá Um copo d'água Baruchatá Etc E tal Shehakol Nihia Bidvaró Fala as palavras direito Pessoal Quantas pessoas falam Uma palavra direito E sabem o que estão falando Shehakol Tudo Nihia Veresist Bidvaró Pelas palavras de Hashem Dá um sorriso para Hashem Porque Hashem está sorrindo Para a gente Quando a gente faz Uma mitzvah Ele Maiúsculo Sorri para a gente Será que a gente consegue Reconhecer isso? Isso tem que trazer Simchá para a pessoa Não, mas eu escutei Tente mais tzadik Peraí Por quê? Quando puder ficar mais tzadik Fica Se esforça Cresce Claro Mas meanwhile Cada mitzvah Que a gente faz Pega uma mitzvah Por dia Olha para cima Fala Hashem Sorriso Porque eu sei que você Maiúsculo Está sorrindo para mim Então óbvio Tem que ser recíproco Vou sorrir de volta Para cada um De verdade É algo impactante isso Sabe que Hashem De fato Tenho certeza Que gostaria de vir Dar um abraço E um beijo na gente Cada vez que ele vê A gente fazendo uma mitzvah Homem e mulher Certeza Com todo respeito Mas Não dá Porque a gente Se Hashem aparecer A gente perde o livre-arbítrio Ah mas Rabino No mundo que a gente vive hoje Tantas coisas Pessoal Quando alguém me fala isso Eu lembro de uma coisa No Kadish Se fala Se fala as seguintes palavras Bealmá Diberá Hira Ote Tradução do aramaico Para o português Bealmá No mundo A gente vai cientificar O nome de Hashem De Gadal De Kadash Bealmá Diberá Hira Ote No comecinho do Kadish No mundo Que Hashem Criou De Berá De Criou Hira Ote Conforme a vontade dele O mundo está assim É a vontade de Hashem Ah mas o homem está certo Hashem já sabia disso no mundo Não que justifique os erros Mas pessoal Olha o mundo com sorriso Não pensa mal do mundo Respeita a sua mitzvah Dá um sorriso para Hashem Porque Hashem está sorrindo para a gente Quando a gente faz uma mitzvah De verdade pessoal Hashem Pudesse deixaria aí A gente vai ver Quando chegar a Geulá Em breve A gente vai ver Hashem Vindo e fazer um abu sacana Para cada um de nós Tarmu Torá Tzdaká Grupos de Hesed Grupos de estudo Pessoas que acordam mais cedo Para estudar À noite vão dormir para estudar Pessoal quando alguém vai para o Cris de manhã Imagina o mérito Quando uma mãe cuida para o seu filho ter um rinur correto Imagina o mérito Hashem sabe apreciar isso A gente também precisa saber apreciar Como? Antes de fazer uma mitzvah Escolhe por dia Dá um sorriso para Hashem E diga para si mesmo Não precisa falar para os outros Mas diga para si mesmo Por que eu estou sorrindo? Porque ele está sorrindo para mim Eu preciso sorrir de volta para ele Semana sorridente a cada um de nós